Hoje nós vamos conhecer um lugar muito especial. Um lugar de onde brotam águas cristalinas e formam rios repletos de peixes. Um lugar de muita aventura, com grutas e cachoeiras. Um lugar cheio de emoção. Nós vamos conhecer Bonito, no Mato Grosso do Sul. E você é meu convidado. Então, viaja comigo! Nossa primeira parada em Bonito foi na pousada Olho d'Água. Esta será nossa base para conhecer toda a região. Como ela, existem vários outros hotéis e pousadas preparados para receber o turista. Depois de acomodados, seguimos para o centro da cidade, onde fomos fazer os preparativos para os próximos dias. Em Bonito, tudo deve ser agendado com antecipação. Cada passeio tem hora certa para começar e terminar. Os nossos passeios já estavam pré-reservados. E viemos até a agência apenas para acertar detalhes e organizar os roteiros. Enquanto vamos para o nosso primeiro passeio, vamos aproveitar e ver o resumo? Bonito está localizado no suroeste do Mato Grosso do Sul, a cerca de 270 quilômetros de Campo Grande. Pode ser visitado o ano inteiro e tem temperatura média de 25 graus. Mas atenção! Chove mais entre dezembro e fevereiro. E julho e agosto pode fazer até frio. A cidade é famosa pela sua gastronomia. Tem pastel de jacaré, restaurantes de carnes exóticas e sorvetes com sabores típicos do cerrado. Eu peguei pequi, mangaba e graviola. Eu peguei boca iuva e copoassu. Eu peguei eratipum, buriti e uns outros aqui que eu não sei nem o que é. Mas está uma delícia! Nossa primeira parada vai ser aqui na Gruta de São Miguel. Nós passamos pelo Centro de Visitantes, onde assistimos um vídeo e recebemos nossos capacetes. Agora nós vamos seguir por essas passarelas suspensas, que nos permitem ver um pouquinho do cerrado e algumas das aves típicas dessa região. Essas passarelas vão nos levar até a entrada da Gruta. A Gruta de São Miguel é apenas uma das dezenas de cavernas da região. O acesso é fácil e permite observar um grande número de espelhotemas. Assim, são chamados as formações dentro das cavernas. Na Gruta de São Miguel é possível observar colunas, estalactites, estalagmites e coralóides. A caverna é um habitat para vários animais, como os morcegos e algumas corujas. Olha uma dormindo lá em cima. A visita nessa caverna acabou, mas tem uma outra nos esperando. Pela cor do capacete, você vê que nós já estamos em outro lugar. Nós vamos visitar a caverna do Lago Azul, um dos cartões postais de bonitos. A caverna da Lago Azul tem um acesso bem íngreme, o que exige muito cuidado e atenção. Sua entrada, bem grande, é repleta de espelhotemas. No seu ponto mais profundo, o lençol freático aflora, formando um lago interno que justifica seu nome. Quanto mais descemos, mais azul ficam suas águas. Ela parece rasa, mas tem mais de 80 metros de profundidade. É que a água é tão transparente que engana nossos olhos. Depois de tantas cavernas, que tal fazer uma atividade ao alívio? Foi por isso que nós viemos aqui, ao Eco Parque Porto da Ilha, para fazer atividades no Rio Formoso. O Eco Parque Porto da Ilha é um complexo turístico cortado pelo Rio Formoso, um dos principais rios de Bonito. Suas águas transparentes, seus muitos saltos e piscinas naturais, são um parque de diversão para quem procura emoção e aventura. Hoje amanheceu nublado, ventando, frio, mas você conhece o ditado, quem vem para Bonito, vem para se molhar. Então hoje nós vamos conhecer a nascente do Rio Sucuri. Vamos lá? Como todos os passeios e Bonito, tudo começa com orientações de segurança e a entrega dos equipamentos. Depois, uma caminhada pela mata nativa nos leva até a nascente do rio. Um lugar incrível, com águas transparentes e muito verde. Nós vamos agora conhecer o rio por dentro. Nós vamos flutuar rio abaixo. Vamos lá? O Rio Sucuri, como outros rios da região, tem as águas incrivelmente transparentes, devido especialmente à presença do calcário. A temperatura da água é agradável, sempre em torno de 23 graus. Essa flutuação desce a nascente do rio por aproximadamente 2 quilômetros. Nesse percurso, pode-se observar com tranquilidade sua fauna e flora. Um passeio incrível em meio a piraputangas, curimbas e piaus, peixes típicos da região. Viaje comigo! O bom daqui de bonito é que entre um passeio e outro, a gente pode aproveitar a comida típica de cada fazenda. Está servido? Vocês viram que bonito é o lugar de muitos rios, não é? Esse aqui é o rio Mimoso, onde está a trilha das cachoeiras. São 7 cachoeiras como essa, uma mais linda que a outra. A trilha faz parte do Parque das Cachoeiras e percorre as margens do rio Mimoso. Em várias dessas cachoeiras, é possível nadar. E também existem decks, onde é possível observar de perto a beleza do lugar. E aí? Gostaram da trilha das cachoeiras? A gente está indo para outra agora, lá na Boca da Onça. Meu, é um pouquinho mais radical. A Boca da Onça é um complexo turístico para quem gosta de caminhadas, cachoeiras e emoção. A sua principal atração é um rapel de 90 metros em negativo, ao lado da cachoeira Boca da Onça, a maior do estado do Mato Grosso do Sul. Ela é tão alta, que a água se dispersa antes de chegar à sua base. Por essa formação rochosa no meio da cachoeira, você pode entender por que ela tem esse nome. O rapel começa em uma plataforma de metal que avança 15 metros sob o cânion do rio Salobra. Um teste para os nervos e para a mais corajosa da família, a Ingrid. Eu falei que ia ser um pouquinho radical, olha lá embaixo. Insano, rapel. Nossa, você tem que vir para cá fazer. Insano. Além do rapel e das caminhadas, existem muitas outras atividades que você pode fazer aqui em Bonito, como arborismo, boia-cross e as trilhas em quadriciclo. Grande parte dos atrativos de Bonito estão distantes do centro e os caminhos até eles atravessam campos e fazendas. Por isso, é muito comum ver animais selvagens, tanto nos receptivos como nas estradas. Aqui nem entre os passeios você deixa de ver alguma coisa. Tem sempre algum animal. Nós faremos para ver o tamanho da bandeira ali no pé daquela árvore. Em Bonito, existem vários lugares especialmente dedicados à preservação da fauna, como, por exemplo, o Projeto de Boia. Nele, o especialista Henrique Naufal faz palestras todas as noites, desmistificando as histórias e os medos sobre as cobras. No final, você pode ficar bem pertinho de uma delas. Você teria coragem? Faz pequenininho. Vai. Faz pequenininho. Vai. Demora, vai. Faz, filha, sério. Esse é o número 6. Vamos ver. Outro projeto de sucesso foi criado pelo senhor Modesto Santana. Em 1986, ele comprou uma fazenda, onde havia um imenso buraco de mais de 500 metros de diâmetro. Com muita paciência, ele se propôs a atrair de volta os antigos habitantes do lugar, as araras vermelhas. Começou com um casal e hoje elas já são mais de 100. Estão por toda parte, nos ninhos, em cima das árvores ou planando por entre as paredes rochosas. Esse é o buraco das araras. Paraíso das araras. Dá uma olhada. Vocês viram que eu já estou de modelito preparado para o nosso último dia aqui em Bonito. Ele vai ser passado aqui no Refúgio Ecológico Rio da Prata, onde nós vamos fazer vários passeios. O primeiro deles é o mergulho da Lagoa Misteriosa. Sabe o que tem lá? Vai descobrir. Lá embaixo, vocês estão vendo a Lagoa Misteriosa. E dá para entender bem como ela foi formada. Toda essa parte do solo aqui cedeu, formando uma dolina. E aí revelou o lençol freático, que é onde ela está lá embaixo. A Lagoa Misteriosa é uma caverna inundada, com dutos que chegam a 220 metros de profundidade. Na verdade, 220 metros é o ponto mais profundo que o mergulhador já chegou, pois a profundidade real ninguém conhece. Nela, é possível fazer mergulhos de snorkel ou com cilindros. É uma sensação incrível nadar nessas águas translúcidas num dia de sol. Os raios atingem as partes mais profundas, criando uma incrível cortina de luz. A vegetação e os pequenos peixes dão um colorido especial à beleza do lugar. Depois de mergulhar na Lagoa Misteriosa, chegou a hora de fazer nosso último passeio em Bonito. Uma pequena caminhada nos levou até a nascente do rio Olho d'Água, um dos afluentes do rio da Prata. Aqui começou um dos passeios mais lindos dessa viagem, uma flutuação de duas horas rio abaixo. A clareza da água e a quantidade de peixes deixa qualquer um maravilhado. Aqui, não é preciso fazer esforço. A própria correnteza se encarrega de nos levar rio abaixo. Nosso trabalho é apenas admirar a enorme quantidade de dourados, pacus, piraputangas e outras dezenas de espécies nativas, todas nadando ali, bem do nosso lado. O passeio termina na lagoa que dá nome ao rio. Aqui, afloram vários olhos d'água, provocando pequenas erupções de areia no fundo do riacho. Um lugar maravilhoso. Então, pessoal, é nessas águas transparentes, nesse Olho d'Água, que nós terminamos o nosso Viagem Comigo Bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um lugar realmente é maravilhoso e vale a pena ser conhecido. Quem sabe não é o destino das suas próximas férias. Enquanto isso, eu me despeço de vocês. E para pegar mais dicas de viagem, entre no site da Gold Trip. Espero vocês no próximo programa. Viaje comigo. Tchau. Ou seja, estalagmites, estalactites. Preparado para as receitas da família Gold Trip? Não, isso aqui é só para pôr o capacete, ó. Eu e a Sandra aqui no Dunk, e ali, a cachoeira. Preparado, Sandra? Preparadíssimo. Vai, fala o texto. E aí, gostaram da trilha das cachoeiras? Não, faz mais devagar, mais devagar aí. Não dá, cara. Vai. E aí, gostaram? Tem que ser mais animado. Uhul! E aí, gostaram das cachoeiras? Não.